E representando hoje aqui a POSP, está aqui o companheiro Guido, Roberto Guido, nosso companheiro na diretoria do sindicato. Obrigado, Toninho. Antônio Carlos, eu queria cumprimentar o companheiro Marcelo, companheira Simone, companheiro Heleno, Toninho, que é meu companheiro não só de sindicato, mas também de região, de militância, a gente está sempre junto nas escolas. Companheiro Henrique, meus cumprimentos. E cumprimento a plenária maravilhosa de luta, constituída de lutadores e lutadoras do Brasil inteiro. E trago o fraterno, solidário e ativo abraço de toda a direção da POSP, em especial a nossa companheira Bebel, que é também deputada estadual, e que por conta de outros compromissos também assumidos anteriormente, não pôde estar aqui hoje. Então eu estou aqui cumprindo, ou tentando cumprir a tarefa de substituí-la. Mas, vamos lá. Eu acho que o professor Heleno já construiu um bom quadro da situação que estamos vivendo no país. A mim, resta identificar, e eu acho que isso tem a ver um pouco com a identidade que nós construímos nesses anos de comitês de luta, inclusive dentro da POSP, transformando as subsedes da POSP em comitês de luta. E isso me parece que tem uma influência maior, muito maior, na decisão que nós tivemos de estarmos juntos, Toninho, nessa chapa para a diretoria da POSP, nas eleições que acabaram de ocorrer. mostrando que a nossa unidade, mostrando que a necessidade de uma luta articulada de todas as forças políticas no campo progressista e de esquerda para enfrentar o fascismo, o nazismo no Brasil, era necessário. E a gente foi construindo isso e chegamos nesse processo muito rico, que eu quero crer, que marca a história da luta sindical e da luta da luta sindical da educação no Brasil, que foi a unificação das correntes políticas dentro da POSP, nesse último pleito que ocorreu dia 26. E aí, faço essa referência, porque, à medida em que a gente vai fazendo a luta, obviamente a gente tem o corte de classe, nós sabemos que há uma classe dominante no Brasil que objetivamente interessa uma escola pobre para os pobres, é disso que se trata, e infelizmente esses setores estão organizados dentro do próprio MEC. Eu acho que cabe aos movimentos populares, aos movimentos sociais, ter isso em mente, que o que está em debate, óbvio que nós temos companheiros e companheiras valorosos no MEC que vieram com esse novo governo que assumiu em janeiro, o governo do Lula, que nós saímos à rua para defender. Não tenha dúvida disso. Mas é óbvio também que nós temos forças políticas, até por conta do que foi necessário ser feito para derrotar o fascismo, mas nós temos essa discussão para fazer. Portanto, propostas, como foi bem dito aqui, de manutenção de um ensino médio excludente, que é disso que se trata, obviamente que nós, professores e professoras, nós não queremos aquela escola encarceradora, aquela escola castradora, aquela escola que exclui, que era, por exemplo, o ensino médio. Mas não dá para concordar com isso que foi feito. A pretexto de se implantar mudanças no ensino, uma reforma no ensino médio, você criou um currículo que, fundamentalmente, os estudantes não querem. E aqui no estado de São Paulo, isso combinado com a PEI, a implementação de uma escola de tempo integral, virou um coquetel molotov para a juventude paulista. Por quê? Porque milhares, milhões, na verdade, de estudantes foram excluídos da escola por força da implementação de uma escola de tempo integral. A título de exemplo, escola na Vila Mariana, que você tinha 2 mil, 3 mil alunos, hoje está com 300 alunos para poder implantar o modelo de escola de tempo integral. Onde foram parar esses estudantes? Foram excluídos. Por isso que nós temos que ser contra a reforma do ensino médio, objetivamente. Ela está colocando jovens para fora da escola. E nós queremos uma reforma que é para botar os jovens dentro da escola. Essa é a discussão. Essa é o grande mote que nós temos que dialogar com pais, com estudantes, porque há uma disputa ideológica para defender esse modelo absurdo que foi implementado a partir da reforma do ensino médio, aqui no estado de São Paulo. Você coloca um conjunto enorme de estudantes o dia inteiro em escolas em que na sua arquitetura, fundamentalmente, se aparece como presídio. São grades, são câmeras. Portanto, que processo de ensino e aprendizagem pode se ter em um ambiente como esse? Não é? Que reforma pode dar conta disso? E aí, Heleno tem razão. A democratização da gestão, a participação de pais, estudantes, da sociedade organizada na gestão da escola é fundamental para que a gente possa dar viva vida a essa escola pública. No entanto, o que temos assistindo desde os governos do PSDB e agora com o governo do Tarciso, é a implementação do chicote, é a implementação de uma gestão autocrática, repressiva, em cima dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, inclusive com uma forte ação antissindical. E nós não podemos admitir. Nós queremos o direito à sindicalização, nós queremos o direito que os trabalhadores da educação tenham, como todos os trabalhadores do Brasil devem ter, o direito por lutar por as condições de trabalho e por ter uma escola pública de qualidade para os filhos e filhas da classe trabalhadora. Nós temos um conjunto de pessoas no Brasil, milhões de estudantes, que, como eu disse, são esses que estão sendo excluídos pela reforma do ensino médio aqui em São Paulo pela escola de tempo integral e é fundamentalmente contra isso que nós temos que lutar. Por isso, os comitês de luta têm papel central nessa organização. Então, cumprimento a terceira conferência nacional desses comitês de lutas, os companheiros da corrente educadores em luta, porque falam em nome do sindicato, porque tem essa clareza do que está em jogo no país, assim como nós todos lá na POSP. Infelizmente, aqui em São Paulo, além desses projetos inomináveis, como a questão da reforma do ensino médio aqui implementada, que eu citei, a questão da PEI, nós temos uma agravante, que é o fato do secretário da educação, assim como o governo Tarcísio, ser um privatista por excelência. Aí você fala, mas qual é a novidade? A novidade é que é o seguinte, ele também é dono de uma empresa de tecnologia e que, obviamente, tem interesse na implementação de instrumentos tecnológicos dentro da escola, reduzindo, às vezes, o papel da pedagogia. Agora vai ter um concurso? Vejam só, a POSP, nosso sindicato, conseguiu garantir 40 mil empregos em dezembro, que são os professores temporários, os precarizados professores chamados categoria O. 40 mil empregos. Bom, em qualquer lugar do mundo, um sindicato que ganha essa disputa de permanecer 40 mil deve ser saudado. E isso é importantíssimo no balanço que a gente faz na POSP. No entanto, agora o governo anuncia um concurso para 15 mil professores que sequer dão conta dos 40 mil empregos dos contratos de 2018 e 2019 que estavam em risco. E aí, inaugurando e viabilizando recursos que nós conquistamos, as duras penas, como os recursos do Fundeb, para canalizar para essas empresas como a Multilaser, da qual o secretário da Educação aqui em São Paulo é sócio. Então é disso que se trata. A disputa que os movimentos sociais têm que fazer é para uma educação pública, ter qualidade para os filhos e filhas da classe trabalhadora e combater todas as reformas que a gente entende que precisam ser combatidas. Eu não vou entrar no mérito da reforma trabalhista, da reforma sindical, porque isso será tema de outra mesa. Mas é óbvio que a nossa tarefa, e até para não me prolongar demais, é estar na luta organizando os movimentos. E vai ser nas ruas que nós vamos sustentar o governo Lula e levá-lo para o campo que nos interessa, que é os interesses, a defesa intransigente dos interesses da classe trabalhadora brasileira, do campo e da cidade. E nós temos que dar nome aos bois nessa luta de classe, pessoal. O Congresso Nacional acabou de votar o tal do marco temporal. E aí os companheiros aqui da militância, da questão dos povos originários aqui, estavam fazendo sua RTO e eu pensando como é bonito o povo brasileiro, povo brasileiro de luta. E nós sabemos por que é que lutamos. Lutamos por esse povo. Esse povo que está aqui, para os nossos companheiros originários e por todos aqueles que foram massacrados, têm sido massacrados historicamente no Brasil. Um forte abraço de toda a direção da PESP e estamos aqui para responder as questões que a gente puder responder. Está bem? Obrigado.